FILE DE PEIXE PEIXE Eu acho bem legal porque as crianças adoram a baleinha, baleião e eles ficam encantados. Então isso acaba atraindo cada vez mais o público jovem para o próximo ao Santos. Nossa, foi a coisa mais legal que já aconteceu comigo, porque eu nunca conheci uma pessoa famosa, então foi muito legal. Meu coração está batendo muito forte e eu estou muito, muito feliz. Ai, eu estou muito orgulhosa, também estou muito feliz, porque esse carinho eu recebo com muito prazer, porque os meus fãs são tudo para mim. E o que você achou dos novos mascotes do Santos? Ai, eu achei o máximo. Eu conheci eles na Vila no dia 10, eu achei o máximo eles. Um beijo gente, muito obrigada pelo carinho, amo muito vocês. Tchau!